O primeiro vídeo desse canal vai começar agora. E se você também não gosta de ladrão senta o dedo nesse like e bora pro vídeo. Eu sei que os petistas estão sempre arrumando um jeito de jogar suas falhas do passado e colocar como se fosse culpa dos governantes de agora, isso sempre ocorreu, eles tiveram só 16 anos, pra consertar esse país, mas não o fez, e agora coloca a culpa de tudo, no nosso presidente. Às vezes eles vão longe demais. Olha essa que o Lula mandou. Se Bolsonaro tivesse coragem, daria canetada na política de preços da Petrobras. Será que ele estava falando sério? O cara praticamente destruiu a Petrobras, e agora quer ensinar sobre política de preço. Você não entendeu errado. Lula da Silva, o Petralha, afirmou que se o presidente Jair Bolsonaro tivesse coragem, deveria usar a mesma caneta, que implementou a política de preço de paridade de importação para reverter a medida, em uma crítica alta dos combustíveis no país. Então é isso meu povo. O cara quase faliu a Petrobras, e praticamente deu nossa refinaria para a Bolívia, e agora quer dar uma de sabichão, como se fosse um anjinho, querendo ajudar o povo. Eu nunca fui chamado de mito. Mas graças a Deus o povo já está esperto com esses petralhas. E se você é daqueles que não suportam ladrão, se inscreva-se nesse canal, e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais.